Música Fala meus amigos do Youtube, beleza? Vi o mar aqui de novo com mais um videozinho pra vocês Então pessoal, peguei um Coralinho aqui na oficina E ele estava demorando pra poder engatar ali no drive E o que que acontece? Passando o rastreador nele, a gente não encontrou nada De errado na parte elétrica E não teve outro jeito a não ser desmontar o cano Ele estava demorando pra engatar, você colocava ali no drive E ele demorava pra engatar Então aí não teve outro jeito a não ser tirar o cano fora e desmontar Então tá galera, eu já vou deixar uma dica pra vocês aí Numa situação dessa, não ia adiantar trocar óleo, ficar trocando óleo Também não ia adiantar ficar trocando solenoide Derrumando problema, caçando problema, caçando Ver se tem problema externo que não tinha Vou mostrar pra vocês aqui E na sequência eu vou dar a dica aí No Coralinho ó Você tá dando tranca ali na hora de botar no drive Parado ali Ou então você coloca no drive, ele não engata Tem que acelerar um pouquinho pra ele engatar Vou mostrar pra vocês aqui o problema Beleza? É isso aí Então pessoal, o negócio é o seguinte ó Desmontando aqui o câmbio aqui Eu encontrei esse pacote aqui Bastante queimado, olha a situação Tá vendo? Bem queimado O pacote quando ele queima assim Ele sai da medida Lá abaixo aqui né Fica mais baixa a medida E aí o câmbio não tem força suficiente de prensão hidráulica Pra tá fazendo o engate Beleza pessoal? Então essa é a primeira dica Não vai achar que vai resolver Olha só, tem os discos de aço queimou Tem que ser trocado isso aqui Não adianta você pegar no ferro velho galera Pelo amor de Deus viu? Não adianta você pegar no ferro velho um outro câmbio E colocar no lugar Que você vai tá fazendo um serviço aí Que não fica sempre sendo garantido O que que acontece? Esse é o pistão aqui ó Que aplica esse pacote aqui Eu identifico aqui o seguinte O pistão ó Olha a coloração dele que ficou pro lado de fora Tá vendo? Por isso que não adianta você querer trocar aí ó Trocar o óleo Ah, troca o solenoide Aí as vezes tem um código de falha lá no scanner Porque isso aqui provocou um código de falha E joga pro solenoide Solenoide B, solenoide A e tal Beleza Aí você vai e troca e não resolve nada Ou como o solenoide tá novo Ele manda Ele tem um funcionamento mais preciso E vai funcionar por um tempo Pessoal, o que que acontece ó Esse anel aqui Tá seco igual pau, viu? Tá seco igual um pedaço de pau Ou seja, não tem vedação nenhuma mais nesse anel Então é a explicação seguinte Por que que veio a queimar o pacote Patinar e não deixar engrenar Porque quando a pressão de óleo Entrou aqui na furação aqui Pra poder vir aqui e empurrar o pacote Empurrar o pistão pra aplicar o pacote Tem essas molas aqui Molas de retorno aqui Da embreagem Que elas são pesadas Você vê que tem aqui Não vou contar não Mas parece que tem mais de 20 molas Entendeu? Então você imagina A pressão de óleo tem que vir E aplicar o pacote aqui ó Aí O que que acontece? Empurrar o pistão pra aplicar o pacote Se vaza tudo aqui na lateral Na vedação Entendeu galera? Se vaza aqui Isso aqui tá bom Isso aqui não precisa trocar não Faz a limpeza aí Não precisa ir pra montar Sem medo Não tá arranhado Não precisa trocar nada aqui Pistão também Mas tem que trocar os anel de vedação O anel de vedação ele veda aqui Dentro aqui Né? E veda aqui Cara E tá seco igual pau Mas duro, duro mesmo Tá muito seco Não tem mais poder de vedação Nenhum aqui Tá igual pau Beleza? Então isso aí galera Não adianta trocar nada Pular de fora Tem que realmente tirar Olha a diferença ali dentro De um pacote que não queimou Tá vendo? Um tirei aqui ainda Mas só pra você ter ideia Tá vendo aqui ó A diferença de um pacote Que não queimou Olha a diferença do pacote Que queimou Você nunca que vai ter um câmbio Bão Se trocar a ordem Trocar a solenóide E não vai resolver Então nem sempre o problema É externo Tem a maioria das vezes Também aí ó O defeito é interno Galera O que que acontece Outra dica Não vai me trocar Só esse conjunto aqui né Pelo amor de Deus Compra já um kitzinho Por quê? No kit já vai vir Os anéis de vedação Já vai vir Tudo pra montar o câmbio Já vai vir esse kit aqui Completinho né galera Tudo pra montar o câmbio Então é isso aí ó É esse câmbio Nesse Corona 2007 Né A cinta A cinta tá boa Vou botar nova Aqui essa cinta É baratíssima Ela tá um meio empenada Aqui ó Mas ela não tá Não tá ruim Entendeu pessoal A cinta não queimou O tambor também Que prende ali Não deu nada No tambor Tá filé Tá vendo aqui ó Tá lisinho 100% Então é trocar Qual que é o problema Desse câmbio aqui galera Pra resolver o defeito Uma vez por todas E dar garantia boa pro cliente Trocar todo Todas as vedações Que vai dentro do câmbio Pelo amor de Deus Não fica com preguiça E troca só isso aqui ó Não Você aí que é reparador Não, não, não Nem pensar Não troca só isso aqui Tem que trocar Tudo Trocar os anéis Vedação Não fica com preguiça De acabar de desmontar isso aqui Porque é super fácil Acaba de tirar fora Eu tô indo embora agora Tenho que eu jantar de pressa E acabei de desmontar O começou de torta Tá aqui maravilhoso Acaba de desmontar 100% Dá uma limpeza Bem feita no solenóide Corpo de válvula ali Beleza? Troca todos os anéis Desacumulador Aqui desses pistões Tá vendo aqui galera? Troca tudo Não deixa nenhum Sem trocar Beleza? Então a dica é essa Viu meus amigos Tá precisando De fazer um reparo No câmbio automático Traz aqui pra VB mecânica Nós aqui na VB mecânica Graças a Deus Fez e tem dado certo Até hoje Há 15 anos Trabalhando aí Com isso Teve retorno não Viu? E nem reclamação De cliente Graças a Deus Beleza? É isso aí Se inscreve no canal Aí ó Dá um joinha Lá Dá um like Beleza? Dá um like pra gente lá Animar a passar Dica pra vocês aí Fazer uma limpeza Minuciosa Nisso aqui Comprar o material Montar o câmbio Entregar pro cliente Esse câmbio é show de bola Não dá defeito fácil Beleza? Deu esse defeitinho aí Quase 200 mil km rodado Então Infelizmente É a vida, né? Dá um like no canal aí Pessoal Vamos parar de ser egoísta Vamos dar um like no canal aí Que eu vou passar Coisas boas pra vocês Beleza? É isso aí Fica na paz